E o nascimento de uma criança parou o trânsito em Londrina no fim da tarde de hoje. A mãe já estava a caminho da maternidade, mas a menina não quis esperar e nasceu dentro do carro do avô. O nascimento de uma menininha saudável, que não quis esperar o hospital para chegar a este mundo não. Luísa deu as caras ainda dentro da caminhonete do avô, que não teve tempo nem de parar o veículo para ajudar a Nora em trabalho de parto. Ela nasceu antes de parar a caminhoneta, que a Nora falou, ó, nasceu. Aí nós tínhamos que segurar o trânsito e já, para que o dia ela não atrai, né? Com todo o cuidado, Luísa foi levada pela equipe até a viatura. A mãe, Caterine, foi logo em seguida em uma maca. O pai coruja, Gabriel, acompanhou tudo de perto. É um amor muito grande, muito satisfatório, né? Totalmente surreal. A criança foi encaminhada para a maternidade municipal. Na saída da ambulância, Luísa já aparece acomodada no peito da mãe, num descanso merecido depois de tanto esforço. Para quem acompanhou toda a correria de perto, o nascimento relâmpago serviu para alegrar o dia. A Luísa e a mãe devem passar a noite internadas aqui na maternidade municipal. Claro, se recuperando de toda essa situação inusitada. As informações divulgadas até o momento dão conta de que a menininha nasceu super saudável, sem nenhum tipo de problema e pronta para encarar os desafios desse mundão. Saúde, a Luísa. Saúde, a Luísa. Obrigado.